Estourou e não tem jeito, saca produções, pô, 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 estourou! Só quem tá solteiro bota a mão para cima aí! Tá legal, abraça o seu melhor amigo agora, abraça o seu melhor amigo, abraça! Abraça o meu parceiro, abraça! Abraça o seu parceiro, abraça! Abraça o amigo, abraça os amigos! Abraça os amigos! Aí, pode chegar, pode chegar Aonde tu desce, aonde tu fica, aonde tu sobe No três, todo mundo põe, é pra atuar Um, dois, um, dois, três, vai Você garante você até, é no par de vagão Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Pode chegar, minha festa vai começar Pode chegar, minha festa vai começar Onde tu desce, aonde tu fica, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu fica, aonde tu sobe É pra pular, é pra pular Aonde tu clica, aonde tu rebone Saber onde você tá, é no par de vagão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Apertada, hein? Apertada, hein?